Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Diz pra mim, diz Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero eu tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco a coração É bem mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Oh, deixa, deixa Deixa eu amar você Vai Vai Quem sabe canta, vai Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Canta, canta comigo Amor sincero eu tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco a atração É bem mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Amor sincero eu tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco a atração É bem mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar 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 Obrigado.